Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então vamos aguardar o adversário, assim que ele chegar a gente começa, ok? Vou dar pausa. Pronto, meus amigos, o adversário chegou, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vamos na americana. Vamos jogar a americana, né? E aí, olha, essa americana aqui eu gosto dela, porque veja, aqui eu recompus as forças. Está desenvolvido a 7. Vou desenvolver o meu H8. Veja, vou desenvolver o meu H8, né? Veja, o H8 meu também está desenvolvido. Estou prestes a dominar C5 e F4, ó. Então a posição realmente... Olha lá, olha. Veja que você vai vendo aqui um bloqueio, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, olha que legal, ó. Já tem um... Já tem uma combinação legal, ó. Veja, olha que bacana, ó. Se ele for fazer lá, olha. Eu jogo aqui, ó. O E7 e F6, está vendo? Ele não jogou. Eu jogo. Ele não jogou. E aqui tem outra combinação. Muito legal, muito legal. Mas que eu não estou vendo tempo para ela. Então, veja, o que eu queria era isso, ó. Eu vou complicar aqui na asa, né? Eu já estou vendo o Dama lá e Dama aqui, olha. Como que eu estou vendo? O ataque fecha essa peça cá. Eu dou as duas, ele toma. Aí eu dou lá. Se ele tomar com a outra, eu tomo direto em Dama. Se ele tomar aqui, eu encosto lá e tomo as trades. Ah, e tem uma outra Dama bonitinha também. Só que aqui, ele pode vir aqui, ó. Deixa eu contar direitinho. Eu vou e venho, eu tomo e ele toma. Eu vou e venho, eu tomo e jogo. Esse lance é muito perigoso, pessoal. Porque tem a Dama lá, tem Dama lá. Mas se ele jogar cá, ó. Aí eu tomo, ele toma. Aí eu jogo e ele ataca, ó. Esse que é o problema. É, e aí eu não tenho a Dama. Ele teria que fechar para mim ter a Dama. Eu vi a Dama da seguinte forma. Hum, ele jogou lá, olha. Veja que vai ficar esquisito para ele isso daqui. Porque eu vou dar as duas aqui agora, ó. Olha lá, eu vou dar as duas aqui, ó. Ele vai ter a defesa cá, só. Engraçado que ele tem a defesa e eu vou ficar mal, ó. Eu vou ficar mal. Ele tem que jogar lá, olha. Aí ele jogou errado, veja bem. Jogou errado aí. Jogou errado. Ele tinha defesa melhor aí. Ele tinha defesas melhores. Ele tem que jogar lá, olha. 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 Ele tem que jogar lá. Ele tem que jogar lá, olha. Ele tem que jogar lá. Ele tem que jogar lá, olha. Ele tem que jogar lá, olha. Ele tem que jogar lá. Ele tem que jogar lá, olha. Ele tem que jogar lá. 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 eu jogo ele joga eu jogo aqui ó é isso mesmo tá vendo ó, porque eu tenho um segundo sacrifício ó é um segundo sacrifício olha lá, se ele atacar eu sacrifico de novo e entro olha lá, sacrifico de novo e entro é fazer a troca não, a troca não adianta é só aqui ó, jogar só na maciota, tá vendo ó agora se ele trocar pra trás, aí eu faço a dama aí eu faço não adianta ele encostar aqui que eu tomo as duas, ele toma duas, eu tomo embora o adversário é fraco eu gostei das ideias que vai ser passada nos comentários nessa partida são várias ideias de comentário ideias de partida que acontece normalmente em partida e aí é fim triste de amor, né aí, aí é fim triste de amor e aqui eu já posso dar pause e aí e aí